Música Olá pessoal, este ano volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem MBR Turismo, agora em Interlagos. Confira então a primeira prova. E Gustavo Mascarenhas que dominou. Gustavo Mascarenhas é um dos destaques durante todo o final de semana, liderando os treinos e vai largar na primeira posição. O segundo colocado, Richard Reitrich. Depois da terceira colocação, Cezinha Bonilha. A quarta colocação, de Falso de Luca. Quinta posição, Rafael Barranco. Depois da sexta colocação, Henrique Basso. Sétima posição, Lorenzo Massaro. O oitavo colocado, Gustavo Magna Rosco. O nono, Marcos Paioli. Décima posição, do Pierre Sabac. Décima primeira posição, Rafael Lopes. Décima segunda, Fabiano Donner. Depois décima terceira posição, Leandro Freitas. A décima quarta colocação, Eduardo Pavelski. Décima quinta colocação, Dudu Fuentes. Décima sexta posição, Dudabana. Depois na décima sétima posição, Eduardo Bacarim. No décimo oitavo, Lucas Inouye. Ele que vai ali fazendo a estreia na categoria. Davi Dalpizol vem na décima nona. O vigésimo colocado, Nico Dallagnol. Vigésimo primeiro, Gabriel Emagava. Vigésimo a segunda posição, Peter Tubarão. Vigésimo terceiro, Adriano Juliane. Vigésimo a quarta colocação, Felipe Machiavelli. Depois vigésimo a quinta, Paulo Jalles. Vigésimo a sexta posição, do Peter Tubarão. E você não está vendo errado, não. Ele larga o carro da campo e vem para a categoria MBR. Depois vigésimo sétimo, Guto Baldo. E fechando os vinte e oito pilotos, André Jacob. Na primeira fila, o Gustavo Mascarinhas vai largando do lado esquerdo e, no caso, direita a sua imagem. E no lado esquerdo, o Richard Reidrich. Quando a luz vermelha se apagar, estará valendo. E a partir de agora, partem os pilotos para a primeira prova do Marcas Brasil. Esse aqui em Pelagos. Largou bem o Reidrich. Olha como largou mal demais o Mascarinhas. Vai sendo engolido pelo pelotão nesse momento. Já vai caindo para a sexta, sétima, tomando burduada de tudo quanto é lado. Enquanto que lá na ponta, já pula o Cezinho Bonilha para assumir a primeira posição. De olho lá atrás, a passagem de todos os pilotos. Mas a largada do Gustavo Mascarinhas. Que complicação para ele. Vai ter que fazer uma corrida de remação agora. Vai ter que vir ali do quê? Sexta, sétima posição para tentar se relocar lá na frente. E o Cezinho aproveitou tudo isso. De bobo não tem nada. Já pulou para ser primeiro. Reidrich vai dando uma travada. Teve o Basso também dando um toquezinho. O Barranco passou ali por dentro. E a imagem evidenciando uma largada tranquila. Com alguns pilotos, claro, perdendo posições. E a Dayana Dodari tem rapidinha informação para a gente. Isso mesmo. O Duda, do RB Motorsport, lá de Curitiba, optou por desistir da prova agora em cima da hora. É. Curioso. Interessante ali. Depois vamos tentar entender melhor o que aconteceu com ele. É. Provavelmente ele deve ter identificado no carro aí algum problema. Que se forçasse poderia causar um prejuízo aí maior. Então vale a pena recolher, deixar a equipe trabalhar no carro para depois voltar 100% para a próxima prova. É. Mais três corridas. Não adianta judiar do equipamento agora. E o começo de corrida com algumas alterações de posição. Olha o Davi já fazendo ultrapassagem ali por dentro, no mergulho. Mais atrás, também passando ali o Paulo Jalles. Um pouquinho mais lento. E o Guto Baldo, de nova pintura, vai aparecendo na última colocação. Fechando o pelotão dos 28 carros que largam. Aí na intermediária também já tem aquela surtada de pneu. Vem com muita ação, vem com muito embalo. Freia lá dentro. E olha o Magna... O que o Magna Bolson ali é o Dudu Belanda. Dudu Belanda que já vai por dentro para tentar ganhar a posição. E eles pela curva do café passam. Tem que destacar essa primeira volta. Fran, sem grandes problemas. Mas com muita disputa. Inclusive, mascarenhas com o Dudu Belanda. E junto também está ali o Baço. Por dentro vai ficando o Baço. Eles vão em linha de três. No meio vem o Dudu, todo mundo deslizando. Vamos ver o Dudu para ganhar duas posições. Cheio de arrojo, Dudu Belanda passa para ganhar a posição dos dois. Deixa para trás o Mascarenhas. Gustavo acabou ultrapassando o Baço também. E o Baço vai tomando agora a pressão também do Fausto de Luka. Atacando em leg para cima do Henrique Basso nesse momento. Buscando de um lado, buscando do outro. Mascarenhas querendo crescer na corrida. O ritmo dele é muito bom. A largada dele que não foi aquelas coisas não. E os dois se tocam. Vão trocando tinta. Dois bicudos não se beijam. É, ali chama muita atenção a largada do Mascarenhas. Certamente algum problema no carro. Lá para fazer a brincadeira aqui que se fosse na época de carburado, teria dado uma engasopada na largada. Que logo em seguida ele conseguiu recuperar o ritmo. O carro está muito bem. Então foi um problema ali daquele momento. E já imediatamente resolvido. Será que escapou o pé da embreagem na hora de largar ali? Espetou a terceira. Uma coisa que pode ter acontecido com ele. Cezinha vai abrindo lá na ponta. Cezinha que se a memória não me trai, não venceu ainda no MBR. Está em busca da primeira vitória dele. Será que logo no tempo da velocidade, o circuito de Interlagos, ele vai conquistar a primeira dele no MBR? Só para passar aqui então a informação rapidinho. Ranking de vitórias. Gustavo do Agnabosco tem 10 vitórias. Mascarenhas tem 8. Rafa Lopes 3. Henrique Basso 3. Luiz Carlos Ribeiro tem 1. Leandro Freitas 1. Luiz Carlos Ribeiro. Isso faz falta aqui no GRID também. Um abraço para o Ribeiro que é lá do Rio Grande do Sul. E um abraço também a toda a galera do Rio Grande do Sul. Até tem o Dudu Fonte, piloto do GRID, que está fazendo um trabalho muito bacana de arrecadação. Ele é o 12º colocado no momento, piloto da categoria Super. Ele está fazendo um trabalho de arrecadação no motorhome dele. no ônibus que ele está ali para levar donativos, suprimentos e principalmente suprimentos que a gente não pensa que são os suprimentos para reconstrução, que são itens para casa. E ele está fazendo essa arrecadação e arrecadação de quantias também para levar para o interior do Rio Grande do Sul para lugares que não são tão visibilizados assim. Então um abraço, a nossa solidariedade, a toda a galera do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que vai receber a nossa prova em Guaporé no dia 27 de outubro. Então um abraço carinhoso a todos e que possamos chegar lá e fazer uma bela festa para os amigos gaúchos. E a gente viu ali o Lourenzo Massaro acabou de superar o Henrique Basso no momento também que o Fausto vinha com bastante pressão para cima do Dudu Berlanda acabou agora perdendo um pouquinho de contato. Será que tem um pouco de óleo ali na pista? Eu vi dois carros escapando. Praticamente no mesmo ponto dois carros escapando ou alguém foi na referência do outro. Acabou passando o ponto. Falando do Dudu, olha ele aí junto com o Paioli. Eles vão nesse momento disputando a décima posição. Décima, décima primeira posição que está em disputa por ali o Dudu, o carro 250, o carro 96 é o do Marcos Paioli. Logo à frente tem também Fabiano Donner e vai se lançando ali para tentar outra passagem e o Paioli ainda não conseguiu. E a gente viu ali na imagem o carro número 6 do Pierre Sabag que é o líder da divisão Elite. Henrique Basso agora no lado a lado na chegada do Bico de Pato para ganhar a posição. Ele por dentro foi, já passou para ganhar a posição, veio numa boa ali. É a lisura, aquele respeito também que os pilotos têm e principalmente uma conservação do equipamento para todo o evento. E aí a gente viu também o Paioli superando o Pierre Sabag e assumindo a liderança na divisão Elite. E agora também o Dudu Fuentes acabou ultrapassando o Pierre. Está aí o Fabiano Donner vindo por dentro. Por fora vai aparecendo também o Fabiano Donner de novo. E olha aí o Dudu Belanda com problemas. Dudu Belanda com problemas. Vai já colocando dentro dos boxes o carro. O Dudu que está correndo as duas provas de hoje em dupla com o Gustavo Magna Bosco. Amanhã o Magna Bosco vai fazer parte do carro. E é uma baixa importantíssima, Francis. É, é complicado porque é sempre um dos favoritos da vitória. Opa, opa, opa. Tivemos mais capada do tomate. Ih, que batida forte ali do Pavelski. Batida muito forte num ponto que é até comum do circuito, Francis. É, eu não consegui visualizar o início ali se teve algum toque ou se talvez ele pegou a grama e aí perdeu o controle. Tentar esperar aí o replay para a gente ver exatamente o que aconteceu. Vamos ver ali. Ele estava por fora. Quem que era o carro que estava por ali? Traulitada que ele deu no guardiaio. Vai entrar provavelmente o carro de segurança. Eu queria indicar quem que era o carro. Vamos juntos. Vamos pro recomeço de prova. Cezinha Bonilha. Olha como ele já abriu uma luneta em relação ao Richard Reiders que é o segundo colocado. já deixou pra trás toda a galera todo o pelotão e agora pra alguns é bom porque reagrupa todo mundo fica aglutinado e a chance de recuperar posições faltando oito minutos. E olha o Lorenzo por dentro, hein? Vai no mergulhão ali pra tentar ganhar a posição e ali atrás o Anderson Freitas passando um pouco do ponto. Um pouquinho mais ali atrás o Gustavo Mascarenhas tentando crescer de novo na corrida. Volta a disputa volta a ação Dudu Poites também no lado a lado. O Donner vem crescendo por ali no meio da pista vai aparecendo é o Peter ou é o Paioli? É o Peter ou o Paioli que tá ali? E parece ser o Peter Tubarão. O Paioli tá um pouquinho mais à frente ao nono colocado. Dudu se defendendo por dentro. Peter agora é quem vem por fora. Gabriel Imagava também crescendo buscando uma trajetória melhor e lá fora da pista agora passou o Juliane. é o Adriano Juliane exatamente ali. O Adriano que nós nem mencionamos na corrida e agora quando a gente menciona é porque passou do ponto na descida do lago. É ele que até o ano passado formava dupla com o Bebé. Esse ano o Adriano tá em voo solo aí no NDR e vem ocupando aí a 18ª posição geral sendo o 6º na divisão Elite. 7 minutos para o final e cadê o like da galera? Cadê você curtindo com a gente? Pelo tablet pelo celular na Smart TV no computador no videogame no celular enfim você tá ligadinho e curtindo Marcas Brasil Racing na segunda etapa da temporada e o Raider vai se dar bem o Fausto vem por dentro oportunista tá ali torcendo para que os dois engalvinha ele consiga ganhar a posição colocou por dentro e foi-se embora e o Richard vai para tentar dar o troco no Fausto será que consegue? será que vai conseguir? Faltando 100 minutos e 40 espaço para isso tem margem para isso aqui o Serginha vai dando bug lá na frente é o Serginha enquanto enquanto o pau tá comendo aí atrás o Serginha tá fazendo uma prova bem tranquila agora me chamou a atenção que o Fausto vinha embutido dentro do porta-mala do Gustavo mascarenhas aproveitou a ultrapassagem do Gustavo para também superar o Richard e acabou levando o X na sequência mas Fausto vem aí num ritmo muito bom de prova e o Richard Heidrich veio na extrema interna por ali quase que pinta e nesse momento Gustavo mascarenhas acabou de assumir a segunda posição ali fazendo ultrapassagem em cima do Rafael Barranco que agora sofre todo assédio do Richard Heidrich e o Richard Heidrich segue ali na disputa com o Barranco valendo a terceira posição agora o Barranco que já perdeu o segundo lugar vai perdendo posições no atacado e já vai se assanhando também por ali tanto se querendo o Fausto de Luca para tentar ganhar essa posição para ir ao ataque em relação ao Barranco ele faz um traçado um tequinho mais aberto ali por fora travou a roda traseira fica no ar realmente trava e o Barranco faz aquele traçado mais justo ainda puder colocar as quatro rodas em cima da zebra ele coloca para não dar margem para o Fausto de Luca recuperar é e aí é uma situação complicada opa quando a gente viu o abandono aí do Dudu Fuentes uma pena vinha num bom ritmo de prova lembrando que essa volta vale um ponto Murilo Carlos lá do canal Boxe Aberto acompanhando com a gente também conosco participando aqui o Gustavo Silveira e a Dayana tem informação para a gente rapidinho Dayana isso Rodrigo o Dudu Fuentes o carro 250 acabou parando aqui nos boxes devido ao problema no motor segundo o que ele reportou o problema na caixa aparentemente e também nos pneus então ele estava em 15º estava dando o máximo que ele conseguia e tentando economizar no carro mas o carro acabou infelizmente não aguentando está aí a equipe trabalhando no carro dando uma olhada para ver o que precisa fazer a galera do Orucar o Dudu que até comentou que estava com uma dificuldade ali com os pneus e agora mais trabalho para a próxima corrida programado para o final da tarde o Peter Tubarão travando tudo ali atrás querendo ganhar a posição o Peter que está no começo de começo não já é final de corrida mas no ritmo muito bom e tenta a 11ª posição para cima do Leandro Freitas e olha a diferença aí do do Cezinha faltando um minuto Rodrigo e cinquenta para o final da prova vai ser muito complicado para o Mascarenhas chegar no Cezinha Leandro passou do ponto ali na frenagem parece que teve um toque entre os dois ali e passou do ponto diga Daiana a gente está aqui com o Dudu ele vai falar um pouquinho para a gente o que aconteceu Fala pessoal na verdade uma judiaria nós viemos nessa corrida arrecadando tudo que deu mesmo literalmente não só para o pessoal das enchentes mas para nós poder chegar então a gente economizou pneu já largou lá atrás e na corrida eu vinha larguei 15º vinha acho que 8º acho com uma marcha que não entrava aí começou a falhar o motor aí não tinha mais o que fazer uma pena uma pena nós tínhamos calo rápido deu para mostrar isso mas uma pena que não fomos adiante deu agora uma pena Dudu obrigada está aí então Dudu Fuentes contando para a gente o que aconteceu enquanto o bicho está pegando ali com o Paulo Jales e também o Guto Baldo o Guto conseguiu ganhar a posição dele e o Paulo Jales está bravo está endiabrado ali atrás agora para tentar recuperar essa posição momento décimo colocado Rafael Lopes ele que vai retornando ao MBR com o Volkswagen Polo isso é uma das feras da categoria que nunca devia ter estado fora é um dos grandes nomes da categoria sem dúvida agora eu estou prestando atenção ali também quando está mostrando a imagem o Pierre Sabag e o Marcos Paioli eles que estão brigando pela liderança na divisão elite entretanto o Paioli é o líder da divisão sênior então para ele seria uma dupla vitória se ele conseguisse ultrapassar o Pierre Sabag que é outro nome fortíssimo desse campeonato Cezinha liderando na categoria super Pierre Sabag liderando na elite e você claro ligado acompanhando com a gente fique ligado aqui no canal se você ainda não fez a sua inscrição se você ainda não garantiu seu lugar aqui no camarote Marcas Brasil Racing para não perder as demais provas porque no final da tarde tem mais uma corrida do MBR Cup mais uma corrida do Marcas Brasil Racing e amanhã a gente tem mais quatro corridas ao todo duas de cada pela manhã e pela tarde além das nossas redes sociais que você está tendo uma super cobertura no arroba Marcas Brasil Racing você também claro vai acompanhando tudo pelo nosso YouTube não marca bobeira faça sua inscrição e venha com a gente e claro curta a transmissão que eu estou sentindo a volta da galera curtir será que eles não estão gostando da gente francis treina um pouco pois é vamos medir a febre vamos lá galera vamos dar like mandar aí nos grupos da família nos grupos dos amigos do futebol do churrasco vamos divulgar a nossa transmissão aí acompanhar uma quarta-feira uma corrida dessas não tem como perder né e olha ali o Massaro que nesse momento vem pela sétima posição tendo atrás dele Pierre Sabaghi e também o Marcos Paioli lembrando que eles não disputam na mesma classe enquanto que daqui a pouco o Cezinha Bolívia que é o líder vai passar para abrir a última volta da prova mas nesse caso aí o Lourenço Massaro ele está tentando segurar está tentando defender o sétimo lugar e o Pierre Sabaghi ali atrás sai sai daqui a frente que eu estou brigando pela ponta com o Paioli é a liderança da categoria elite que está em jogo e o Rafa Lopes agora se colocou no meio deles ele vai ficando no meio do caminho ali o Paioli deve ter ficado brabo o Paioli agora vai tentar por fora ganhar posição para tentar recuperar vamos ver se ele vai conseguir no lado a lado ali com o Rafa Lopes no momento que eles passam pela reta abrindo o último giro de disputa pela frente 4.309 metros para o encerramento da primeira corrida aqui no circuito de Interlagos Cezinha Bonilha na ponta e está chegando a hora a primeira vitória dele um dos grandes nomes dos carros de tração dianteira dos carros de turismo no Brasil e claro um dos pilares aqui do Marcas Brasil Racing que vem para conquistar a primeira dele na história do MBR e logo de cara numa super pista o Autódromo de Interlagos o palco principal da velocidade no Brasil nosso tempo do automobilismo vai coroar Cezinha Bonilha na segunda etapa Mascarenhas também numa boa corrida de recuperação ele que partia da ponta era o piloto para se ficar de olho era o cara para a gente certamente ficar atento mas que no final das contas não consegue ficar com a primeira posição segundo lugar para ele é bom claro que em termos de campeonato ele gostaria demais até porque o Mascarenhas entrou na etapa de hoje como o sétimo colocado eles vão agora pelo miolo do circuito Mascarenhas Raiders na terceira Falso de Luca na quarta colocação Falso ainda acreditando quem sabe em chegar no Raiders Raiders por sua vez também acredita na disputa com o Gustavo Mascarenhas e o que será que passa agora na cabeça do Cezinha Bonilha um piloto com tantas vitórias ele que é de Londrina palco da próxima etapa da temporada em julho tantas vitórias no automobilismo ainda não tinha encaixado ainda não tinha conseguido já tinha surfado ali na vitória na onda de pilotos da equipe Cezinha Competições mas agora chegou a vez dele que coloca a mão na graxa que é preparador que tem a sua equipe que é um piloto repito com uma experiência tremenda em carro de tração dianteira encontrar a primeira vitória dele aqui no Marcas Brasil Racing um dos responsáveis por ter esse campeonato do Marcas Brasil Racing com esse regulamento 1.6 ele está apontando na reta cadê a bandeira quadriculada para o Cezinha Bonilha é só ele e ela passa Cezinha Bonilha e olha a festa da equipe alcançando o primeiro lugar aqui em Telagos passa para ser primeiro colocado para vencer a primeira dele no Marcas Brasil Racing o Gustavo Mascarenhas passa na segunda colocação Richard Raiders terceiro quarta colocação falso de louca quinta colocação Rafael Barranco e Pierre Sabac passa alcançando o primeiro lugar na categoria Elite bem você curtiu os pegos da primeira prova veja então a segunda as luzes vão se acender quando elas se apagarem nós vamos ter o começo da corrida está valendo o Pandora Verde partem os pilotos para mais 20 minutos de prova e uma volta aqui no circuito de Telagos o Dudu largou bem ali Dudu largando bem para pular na primeira posição assume a liderança e o Leandro Freitas cai para a segunda o falso de louca vai aparecendo na terceira posição o Paioli ficando ali por fora na quarta o Paioli sabe que ele é piloto da categoria Elite que é piloto categoria Senior também mas quer brigar com os Cobras quer brigar ali na frente o Fuentes vai tentando abrir vai tentando desgarrar e conseguiu fazer uma excelente largada ali para trás de olho nos demais pilotos como é que passa todo mundo tentando ganhar posições o Gustavo Magna Bosco se embrenhando no meio da galera ali também tem o Adriano Juliane e eu vejo lá obviamente ali atrás e no primeiro plano tem o Gustavo Mascarenhas todo pressão para cima do Paioli e saindo do box agora o Pierre Sabag me parece exato tinha o buraco dele ali no grid exato ele largaria da décima primeira posição estava vago no grid e saiu do box agora mais um que vem para a prova de recuperação e olha o Pavelski no lado a lado ali com o Rafa Lopes eles vão juntinhos valendo a oitava posição está querendo recuperar aterrando ali o Pavelski porque já tinha ganhado a posição dele e o Magna Bosco se aproveitando também dando um mergulho ali por dentro do Rafa Lopes está louco de ligeiro vai ali tentando buscar o espaço para ganhar essa posição ligeirinho, ligeirinho Fuentes vindo já para o complemento do segundo setor da pista traçado bem aberto para sair lançado para sair embalado Fuentes que venceu mil milhas vai ali embalado depois dessa vitória conhece Interlagos andou bastante Interlagos é uma prova de mil milhas favorece essa parte aí de conhecer bem a pista e a gente está curtindo o som o ronco dos motores 1.6 aqui do Marcas Brasil Race é uma beleza isso aí é bom demais esse som e olha só só para a gente dar um panorama aí para o pessoal as primeiras posições até o décimo colocado é todo super exceto o quarto colocado que é o Marcos Paiolli que pertence a divisão Elite e também Sênior então o Paiolli está aí no final de semana iluminado andando muito tirando tudo que sabe do circuito do carro não duvido de ver o Paiolli em breve virar super a tendência é essa provavelmente aí para a próxima temporada já deve estar na super aí e condições para estar aí ele já mostrou que tem e de sobra opa deu uma traseiradinha ali o Leandro Freitas deu uma desgarrada ali e cadê o Peter Tubarão o Peter que está lá para trás na 18ª colocação tentando crescer na corrida ele que teve dificuldades no na MBR Cup vai tentando ganhar posições aqui também tentando se emprenhar no meio da galera para subir no momento a maior escalada que a gente tem me parece o Gustavo Magaba com 4 posições aí tem também o Nico Dallagnol que ganhou 6 o Nico que vale destacar largou da última posição já vai ganhando 6 posições em relação à largada e olha o Fausto de Luca aí tentando o ataque para cima do Leandro Freitas atrás ali a gente tem o Paioli o Mascarenhas o Barranco o Heidrich o Magnabosco o Pavelski e o Rafa Lopes não vê ali se o Fuentes vai conseguir seguir abrindo em relação ao Freitas é o Leandro que está no carro vale fazer esse destaque o irmão Anderson não está agora vai fazer a última bateria isso e o Davi Dalfizol trocando tinta ali justamente com o Peter Tubarão opa e olha aí o Cezinha Bonilha Cezinha Bonilha fora da prova já fora do carro até o Cezinha Bonilha eu não consegui identificar o início como foi se aconteceu um toque ou se apenas ele perdeu a traseira mesmo mas acabou ali quase levando junto o Leandro Freitas o Paioli acabou sendo o maior prejudicado e também o próprio Gustavo Mascarenhas que agora caiu lá para trás e está sendo engolido aí por todo o pelotão deve ter acontecido alguma coisa no carro que ele perdeu muito o rendimento bom para o Dudu Fuentes bom para esse aí que está na tela o Fausto de Luca bom para os dois que vão conseguindo abrir já vão desgarrando em relação ao resistência do pilotão bom lembrar até para quem está chegando agora que o Gustavo Magna Bosco dividiu o carro com o Dudu Berlanda Berlanda fez as duas primeiras provas e agora Gustavo Magna Bosco assumindo de volta a condução do seu carro olha ali como é que ele vai eu acho muito legal o jeito que baila com o carro o Gustavo Magna Bosco ele vem abanando e parece que vai mas não vai o carro fica firme na trajetória é uma característica um tipo de pilotagem específica ali do Gustavo Magna Bosco do nosso atual campeão do MBR já vem para ser o quarto colocado ganhando oito posições em relação à largada que começo de corrida bom para ele segue abrindo ali no meio da galera segue ganhando posições tem à frente o Richard Heydrich que vem embalado naquela vitória de agora a pouco na corrida número 2 Rodrigo e a Dayana tem mais informações para a gente o Gustavo Mascarenha está chegando aqui nos boxes porque o pneu dele furou muito bem estava uma correria aqui com a equipe a equipe saiu correndo para vir para os boxes acabou de chegar aqui com o pneu furado vai rolar um pit stop rapidinho é um prejuízo bastante grande para o Gustavo Mascarenhas vai conseguir continuar na prova sim mas já sem muitas pretensões vai ter que guardar tudo que tem aí para a última prova do dia será que foi isso que aconteceu? a gente não teve o replay ainda mas será que ele freou estourou ou será que já estava estourado e daí ele freou e a traseira veio e passou à frente? é eu não consegui pegar o início ali eu não vi o início da escapada dele mas pode ser que ele já tivesse o pneu furado e quando chegou para fazer a curva aí a traseira foi embora a traseira desgarrou dele deu adeus a ele e olha aí o Tomate Pavelski como vem grudado no Marcos Paioli a disputa está muito boa juntos vão eles Rodrigo Francis diga a Dayana segundo o pessoal dos boxes aqui foi na pista que furou ele não saiu dos boxes com o pneu furado não 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 eu digo na questão de ter furado ele acabou rodando se foi na hora da rodada que furou ou se foi antes da rodada que o pneu dele acabou furando e aí o Magna Bosco que segue tomando pressão no barranco esse aí já se conhece de outros carnavais é disputa antiga eu gosto dessa imagem que mostra toda a parte de arborização aqui do autódromo de Interlagos aí no replay dá para ver que ele tirou mas já tirou furou depois talvez no que ele veio deslizando de lado aí ali que estourou o pneu pela reta agora vai no lado a lado o Rafael Lopes por dentro o Paioli ficou ali por fora teve que frear um pouco fora da trajetória e com isso perdeu tempo e se mergulhou por dentro já para ganhar a posição o Pavelski passou ali para ganhar a posição vem para ser já o oitavo colocado no momento o décimo é o Lucas Inou e grande corrida do Lucas e olha o que está fazendo ali o Marcos Índio que é o décimo primeiro colocado em Francis é, já ganhou treze posições ele que largou mais atrás corrida fantástica do Marcos Índio aliás é o Marcos Índio que está no carro do Lorenzo Massaro os dois vão dividindo e olha essa imagem o tanto de carro junto capitaneados pelo Marcos Índio tem o Peter Tubarão tem o Fabiano Dund Ander Henrique Basso Gustavo Imagava todo mundo junto ali coladaço coladaço que vão nessa disputa o Imagava é da categoria Elite vai nesse momento na segunda colocação dentro da Elite brigando com o Donner que é o terceiro colocado e eles vão ali justamente disputando o Donner agora colocou por dentro teve o toque entre eles e o Imagava vai conseguindo sustentar vai a duras penas manter nessa posição tem uma disputa bastante limpa né Rodrigo isso que é o fundamental de tudo é a disputa acirradíssima porém limpa foi a gente já com uma diferença de três segundos em relação ao Falso de Luca diferença do Falso em relação ao Raiders ficando na casa de um décimo nem um segundo é um décimo parece que o Falso de Luca perdeu um pouquinho e o Raiders começou a reagir na última volta ele foi quatro décimos mais rápido e por isso se aproxima por isso vai colando é na última volta o Richard Raiders acabou sendo mais de meio segundo mais rápido que o Falso então vem tirando essa diferença e cadê o like da galera cadê você que acompanha com a gente é importante demais você deixar sua curtida porque assim o YouTube entende que você está curtindo essa prova e se você está curtindo ele vai divulgar para mais gente vai chamar mais pessoas para curtir conosco então curta deixa o seu like que eu sei que você está curtindo a prova nesse feriadão de Copos Crist e vamos juntos e Tomate lento ali no canto da pista Pavelski vem lento 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 no canto da pista e lá e olha o Fuentes olha o Fuentes ficando do Fuentes vai ficando que pecado hein o líder da corrida lento pelo canto da pista desarmou alguma coisa ali e vai ficando fora da prova que dó foi assim como em Goiânia que ele vinha liderando bem e o carro traiu ele deixou ele na mão é uma pena uma pena ele vinha dominando mostrando toda a qualidade aí tanto do piloto quanto do equipamento e acabou tendo essa infelicidade aí de ter que abandonar a prova e o Richard Raiderich agora herda essa primeira colocação e se antes a disputa já estava boa valendo o segundo terceiro lugar agora vale a ponta é Richard Raider Fausto de Luca tem também o Gustavo Magna Bosco os três pilotos vão nesse momento brigando pela liderança e o Magna Bosco também fazendo uma grande corrida de recuperação já com nove posições ganhas será que o Raiderich vem para ser o primeiro piloto a vencer duas será que o Fausto de Luca vai conquistar a primeira dele nesse ano e tem bandeira amarela safety car na pista provavelmente será que é devido ao carro do Fuentes maior ali né France a gente vai se esquentando aqui dentro mas quente mesmo está para essa galera que está na pista e que vai disputar agora faltando dois minutos e quarenta para o final bandeira verde vai ser o tiroteio está valendo bandeira verde partem os pilotos para a relargada com dois minutos e meio para o final Richard Raiderich na primeira posição Fausto de Luca o segundo e olha o Rafa Lopes aparecendo já na quarta posição brigando com o Barranco Leandro Freitas vai também ao ataque por ali enquanto isso vai chegando o Marcos Paioli chegou também o Peter Tubarão todo mundo vai junto e ali atrás tem o Imagava que vai disputar mas tem ainda o carro de resgate ali na pista que isso ai 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 eu não quero nem ver mas que coisa rapaz o safety car ele entrou na pista para isso e não deu certo mas enfim menos mal que não deu problema maior Richard Raiderich vem na primeira posição Fausto de Luca vem ali em segundo e colado atrás dele o Gustavo Magna Bosco embutido na traseira do 51 e o Barranco por sua vez vai querendo recuperar a quarta posição e se defende o Rafa Lopes por dentro Rafa que vai fazendo o retorno na categoria vai ali se mantendo no lado a lado pelo Laranjinha ele consegue o Barranco busca um traçado diferente eles vão nessa faltando um minuto e meio não dá para perder muito tempo não e é interessante que essa briga ai tem uma peculiaridade Fausto e Gustavo eles trazem essa briga desde a época que nenhum dos dois tinha um fio de barba na cara foram ferrenhos adversários durante muitos anos e nas provas festivas eles sempre montam dupla então uma hora eles estão degladiando e na outra hora eles estão lutando juntos para vencer vamos ver ali que esses três primeiros colocados o tanto que eles estão juntos não é brinquedo eles vão passar ali para duas voltas para o final e o Bacarim eu acho muito bonita essa pintura do Bacarim e me faz lembrar a pintura que tinha ali nos anos 90 era um carro do Café Milita não sei se você se lembra dessa pintura foi o Grande Sou e me faz lembrar também o carro do Piquet da Taurus que ele tinha quando ele corria de Copa Uno enfim memórias memórias e aí o Magna Bosco colocando por dentro e de novo ele vai mas ainda não conseguiu Magna Bosco na última volta 2 minutos 0.1 2 minutos 0.1 também para os carros que vão à frente que a diferença ficou em milésimos entre eles coisa ali de 40 50 milésimos de diferença entre os pilotos e o Fausto agora vive uma situação que se ele tentar um bote para cima do Rick ele pode nessa tentativa deixar a porta aberta para o Gustavo então tem que ser milimetricamente calculado é aquela posição ingrata de atacar em leque e defender em funil que ao mesmo tempo que ele tem que olhar para frente o Richard Reiders ele tem que tomar cuidado com o Magna Bosco que vai logo atrás dele doido para ganhar essa posição se ele der uma vaciladinha bobeou a gente piba vai colocar por dentro e pronto não vai ter muita conversa é disputa de gente grande de cobra de feras e ali atrás Rafa Barranco para cima do Rafa Lopes enquanto o Leandro Freitas vem na cola também do Barranco é o Lopes vem na quarta colocação Barranco depois vem ali em quinto e o Leandro Freitas na sexta posição pouquinho mais atrás mas ainda assim colado tem o Marcos Paoli que é o sétimo colocado e eles vão todos juntos nesse final de prova o Rick perdeu velocidade agora é o momento que pode tentar colocar por dentro a imagem de cima mostrou que ele traseirou um pouquinho e pode ser a chance do Falso de Luca de ganhar essa segunda posição a primeira posição melhor dizendo ele já é segundo colocado na reta agora vai tentando sair com mais ação tracionou melhor ali o Richard Haydrich apesar do erro ele conseguiu vir melhor o Falso de Luca me parece agora mais pressionado do que atacando vamos ver a parcial ali na hora que eles fecharem para abrir a última volta da corrida eles vão passar para receber a indicação de que pela frente vão faltar 4.309 metros e o Falso abriu o bote armou ali para colocar já no meio da pista o Richard Haydrich se defende vai ser na frenagem os dois juntos 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 do lado a lado um pouquinho mais à frente o Richard Haydrich conseguindo sustentar essa primeira posição na última volta da corrida Francis de Brasileiro estou até colocando aí onde não tem de bate pronto Francis quem fica com a vitória difícil né Rodrigo bem difícil três fortíssimos candidatos mas dada a atuação das últimas voltas eu acho que ainda vai ficar com o Rick Haydrich ali na ponta o Falso de Luca vem na segunda colocação e fustigando e tentando vai ali caçando para fazer a ultrapassagem e tudo fica absolutamente em aberto tudo completamente indefinido aqui no circuito de Interlagos e essa última volta promete essa última volta vai pegar fogo e tem disputa também rolando na categoria Elite com a segunda terceira posição ainda em jogo tem o Marcos Paioli que vai vencer mais uma na Elite vai vencer mais uma na Sênior também e o Richard Haydrich pode ser o primeiro piloto a repetir vitória aqui em Interlagos claro que o Falso de Luca não quer que isso aconteça o Falso está doido para que não role na primeira etapa quem repetiu a dose foi o Henrique Basso que venceu a primeira e a última corrida em Goiânia mas aqui em Interlagos isso ainda não aconteceu e o Richard Haydrich que veio que desencantou em Interlagos que faturou a primeira vitória dele no MBR vem para desencantar de novo vem para mais uma vitória vai repetindo a dose no Templo da Velocidade tenta sair mais justo tenta sair mais lançado o Falso de Luca mas não consegue o Richard Haydrich vai ficando à frente ele sustenta a primeira posição olhando para trás Gustavo Magna Bosco e principalmente o Falso de Luca colados colados os três pilotos vindo para completar essa prova e o Falso de Luca ainda acreditando mas o Richard Haydrich já vai acelerando porque a bandeira quadriculada está prontinha para ele passa Richard Haydrich alcançando o primeiro lugar aqui em Interlagos passa para ser primeiro colocado passa para vencer de novo aqui no Templo da Velocidade na segunda colocação o Falso de Luca Gustavo Magna Bosco o terceiro Rafael Lopes o quarto e Marcos Paioli passa alcançando o primeiro lugar na categoria Elite Bem, você conferiu a segunda prova confira então a terceira Lucas Inoui lado a lado com o Peter Tubarão e a partir de agora está valendo o bandera verde partem dos pilotos para os últimos 20 minutos de MBR aqui em Interlagos vai largando bem ali o Inoui por dentro quer tentar o ataque o Peter Tubarão e os dois vão no lado a lado o Peter vem para ser primeiro colocado Paioli no lado a lado com o Barranco vindo para ganhar a posição não conseguiu o Barranco e o Paioli se mantém no terceiro lugar enquanto lá na ponta Peter Tubarão vai tentando desgarrar ele quer abrir em relação ao Inoui lá atrás todo mundo vai passando bem numa largada maravilha maravilha até agora enquanto isso o Mascarenhas vai tentando crescer o Bacarim está logo atrás dele no lado a lado com o David Alpsol eles vão juntos descendo ali a reta no lado a lado mais uma vez que comecinho de corrida animado e eles vão agora no pôr do sol saca só esse sunset que nós temos aqui em Interlagos e o Dudu Fuentes no mergulho num triwide já no final da reta colocou linha de três para ganhar a posição e vai digladiando e abrindo espaço desbravando o pelotão é e ali atrás a gente viu o André Jacó o Paulo Jalles e também o Felipe Maquiavelli brigando por posições Magna Bosco também ali já no lado a lado brigando aparentemente com o falso de Luca exatamente o falso e também tem o Henrique Basso Basso fica por fora Magna Bosco por dentro na pressão ali pra cima eu gostei de ver esse começo de corrida pessoal em altíssimo nível aqui na disputa enquanto você vê o Juca Lisboa tomando ali calor do Gabriel e Magava é o Juca que agora pouco conseguiu a ultrapassagem em cima do Gabriel e Magava mas o Gabriel segue e olha o Inoui algum problema na roda quebrou alguma coisa virou passageiro da agonia ali sai o ante o ante já até espantou quero quero do nada o carro deu uma desgarrada e aí o Paulo Jalles também acabou perdendo o ponto de freada travou travou ali o Paulo Jalles enquanto isso o Lucas Inoui vem na primeira posição com Peter Tubarão em segundo Marcos Paioli terceiro quarta colocação do Anderson Freitas o quinto Rafael Barranco sexta posição Gustavo Magna Bosco sétimo Fausto de Luca agora atualizou Fausto é o sexto sétima posição do Magna Bosco o oitavo o Henrique Basto nona colocação Pierre Sabay e a décima posição ficando com o Juca Lisboa Richard Heidrich disputando com o Anderson Freitas ali disputa que está valendo a quarta posição e olha como vai como vai no ataque pelo nosso chat a galera acompanha de Fortaleza no Ceará acompanha de Betim Minas Gerais de Brasília de Cascavel no Paraná Londrina que é a nossa próxima etapa no dia 20 e 21 de julho depois também tem mais gente acompanhando aqui de Caxês do Sul no Rio Grande do Sul tem Goiânia São Francisco do Sul terra dos meus parentes aí São Francisco do Sul se tiver algum amarante acompanhando a transmissão um abraço aos meus parentes e aí a gente viu o Anderson Freitas fazendo ultrapassagem para cima do Fausto Fausto tentou achar buraco ali mas já encontrou a porta fechada a disputa muito acirrada Henrique Basto chega para a disputa Pierre Sabag também e mais atrás ali já aparece Gustavo Mascarenhas e o Richard Raiders na quarta colocação olhando para trás o Anderson Freitas e toda essa galera que vai juntinha juntinha mas de novo pessoal calmo pessoal tranquilo parece que vão correr mais uma prova ainda pois é eu esperava opa olha o Eduardo Fontes aí para cima do Rafa Lopes mais uma posição impressionante o ritmo que vem do Dufuentes eu confesso que achei que também o pessoal já viria muito mais animado para essa última prova bateria do dia mas por enquanto todos mantendo aí um ritmo tranquilo de prova aí o momento da quebra da suspensão do Lucas Inui e deu ali uma desgarrada de uma vez só Peter Tubarão e Marcos Paiori vão fazendo a dobradinha agora será que a Paiori vem ali o Anderson Freitas com o Fausto de Luca pelo S Henrique Bastos também estava junto por ali se deu bem Pierre Sabag saiu mais embalado Gustavo Mascarenhas vem junto também e o Fred Cardoso torcendo eita olha o Mascarenhas fazendo uma incursão rural vai pela grama ali o Gustavo Mascarenhas agora travou tudo ali o Imagava e o Fuentes já colocou por dentro o Fuentes que vai fazendo uma super corrida já vem para ser o décimo segundo colocado nesse momento ele já ganha treze posições em relação a largada mais uma vez sendo o piloto Sabonete Francis é uma prova belíssima do Dudu Fuentes Gustavo Mascarenhas também já ganhou dez posições os dois grandes destaques aí na escalada até o momento e olha ali o mergulho do Dudu Fuentes para cima do Juca Lisboa Fuentes vai tentando por fora para ver se consegue ganhar essa posição e por fora é difícil por fora é complicado sabendo disso ele não tentou e agora o Anderson para cima do Pierre Sabal olha como vai ali para cima o Pierre pega aquele Fiat Mobi que vai ao ataque em relação ao Anderson com o gol gol de numeral 77 um pouquinho mais a frente o Henrique Basso carro branco com detalhezinha azul e amarelo e o Rava Lopes que está retornando a categoria e vai se ambientando com esse carro está desenvolvendo esse Volkswagen Polo Tomate ali aproveitou essa disputa do Rafa Lopes com o Gabriel e o Magava e aí já fez a ultrapassagem em cima do Magava já está seguindo a gente nas redes sociais arroba marcasbrasilracing para você não perder nenhum detalhe para você ver os bastidores para você ver tudo o que acontece aqui no Autódromo de Interlagos acessa lá e não fica de fora venha fazer parte também no Instagram do Marcas Brasil Racing e que prova que veio fazendo essa dupla da Paioli Racing opa olha o toque e já começam a aparecer os discos de freio incandescente a gente viu ali no carro do Gabriel e Magava essa cena mais no final do dia é muito bonita mas eu vinha dizendo que um final de semana muito bom dos pilotos da Paioli Racing especialmente nessa última prova liderança aí do Peter Tubarão seguido pelo Marcos Paioli que também é líder na divisão Elite e Sênior Peter tá lá na ponta o Marcos Paioli na segunda posição não é torcida mas seria legal a equipe da casa fazer uma dobradinha sem dúvida e eles estão num ritmo muito bom de prova olha olha o mergulho do Dudu Fuentes agora pra cima do Pierre Sabag é impressionante o ritmo que o Dudu vem imprimindo nessa última prova ele tá com vontade se se tiver um pouquinho mais de volta ele chega lá na frente vai vendo aí vai vendo vai vendo enquanto isso ali no chat participando com a gente também o Fred Cardoso na torcida pelo cunhado dele o Falso de Luca o papai do ano ele tá lá em Niterói acompanhando seu acirro também vai ser vô hein já é já é já nasceu já nasceu já nasceu o Fausto agora foi promovido a pai babão você tá aqui nesse nosso final de semana no meio da semana a gente fala final de semana porque é força de expressão força do hábito mas é como se fosse um final de semana de corrida enquanto o Richard Heydrich na pressão total ali pra cima do Paioli e eu vi o o Heydrich a cronometragem aqui vai colocando ele despencando posições mas não é não é verdade porque o Heydrich a gente viu ali atrás do Paioli agora e o Dudu Fuentes agora já vem batendo porta ali com o Gustavo mascarenhas e vai por dentro colocou pra fazer ultrapassagem o Richard Heydrich em relação ao Paioli travou tudo o Paioli vai deixando espaço o Richard Heydrich vai tentando ganhar a posição e os dois no lado alado agora conseguiu ganhar a posição se posiciona mais a frente e passa pra assumir o segundo lugar o Richard Heydrich será que ele vem pra terceira vitória? será que ele vem pela terceira conquista? e a tiracolo vem chegando também o Gustavo Magna Bosco que vai por dentro faz a ultrapassagem e vai deixando pra trás vai fazendo a ultrapassagem no mergulho se lançou ali e ganhou a posição vai perdendo posições no atacado Paioli que agora vai tomando também do barranco mas não conseguiu o barranco ainda e a Dayana tem informações lá dos blocos pra gente diga lá Dayana Rodrigo o Fabiano Donner do polo que não largou ele não largou porque quebrou o canto o canto do carro a gente tá com o som a gente tá com o som muito baixo da Dayana não sei se ela não não tá com o microfone ligado porque a gente ouviu muito baixinho o som da Dayana e ela comentando alguma coisa sobre o Fabiano Donner vamos ver se daqui a pouco a gente consegue Rodrigo agora sim o Fabiano Donner ele não largou com o Volkswagen em polo porque o câmbio quebrou então essa é a informação que a gente obteve aqui nos boxes imagina hein o câmbio quebrar na hora da largada é é uma uma pena mas infelizmente acontece não tem o que fazer e olha o Gustavo Magna Bosco agora ai 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 cuidado Paioli aconteceu alguma coisa ali hein talvez foi dar aquela bombeada no freio e o freio não veio teve que pisar um pouco mais forte pro carro poder parar essa é outra briga que também já tem algumas voltas Eduardo Pavelski e Rafa Lopes o Raiders passou pra ser primeiro colocado se a gente conseguir pôr no replay a belíssima manobra de ultrapassagem enquanto agora também vai tomando ali o Magna Bosco uma linha de ataque em relação ao Peter Tubarão olha lá armou o bote se colocou por fora Peter ficou por dentro e ele freou mais tarde em relação ao principal adversário veio deslizando segurou e fez uma boa manobra de ultrapassagem nossa armou a pederneira na frente do carro é campeonato além de Londrina daqui a pouco mais de um mês menos de um mês na verdade cerca de 50 dias tem etapa em Curvelo também no dia 8 de setembro ano passado foi um show a prova lá no circuito de Curvelo e esse ano com certeza não vai ser diferente no dia 8 de setembro Guaporé recebe o campeonato no dia 27 de outubro e a decisão do campeonato rola no dia 8 de dezembro em Cascavel no Paraná a pista mais rápida do país então fique ligado no MBR não perca nenhuma etapa e se você quer acompanhar pessoalmente é isso já tem as etapas onde você vai poder curtir as feras no 1.6 e o Magna Bosco agora passou por dentro já vai dando fuga em relação ao Peter Tubarão opa escapou demais ali o Gustavo Magna Bosco agora vamos ver ali o que aconteceu naquela hora com o Rafa Lopes o Pavels disse que o Tomás estava por fora eles entraram em rota de colisão então sobrou a roda e faltou pista eu pensei eu olhei de canto de olho que ele tinha freado e a traseira veio rebolando rapaz e dada a circunstância ali dá pra dizer que o Rafa Lopes ganhou um carro e se ele estampa de frente no muro tchau pra esse monobloco aí agora briga caseira Paioli pra cima do Peter Tubarão Raiderich na última volta virando um 59,2 2 minutos 1,2 virou o Peter Tubarão e 2,0,3 virou o Paioli Magna Bosco 2,1,5 Magna Bosco deve ter errado porque ele estava na segunda colocação e cai pra quarta agora e o Paioli é quem veio pra ser segundo colocado Paioli vindo ali na segunda colocação no lado a lado com o Peter Tubarão vai dando a vez pro Peter Tubarão e os dois companheiros de equipe na disputa entre eles Magna Bosco agora coloca por dentro vai tentando desgarrar vai tentando ir embora deixou já o Paioli pra trás e o Peter Tubarão ainda sonha com a possibilidade da vitória enquanto que o Richard Raiderich encontrou o caminho da vitória e agora que abriu a porteira conheceu o caminho e pelo jeito tomou gosto é agora nesse momento o Richard tá com uma vantagem aí relativamente segura tranquila especialmente porque do segundo pra trás tá um tiroteio 19 posições vai pra 19 agora vai pra 20 vai pra 20 vai pra 20 posições Dudu Fuentes vindo por fora pra ganhar a posição 20 posições ganhas por Dudu Fuentes sabonetaço total da etapa passando em todos os lugares e em cada lugar também pra ganhar cada uma dessas 20 posições que ele já ganhou impressionante e nos faz pensar o que ele poderia ter feito se o carro não tivesse quebrado a arruela que ele falou é realmente aquelas coisas que o automobilismo as surpresas que reserva mas ele apenas tá comprovando que o carro tá excelente tocada dele tá fina e poderia sim ter vencido já a prova anterior e aí a imagem do Duroni do Magna Busco ali no lado a lado pra tentar ganhar a posição do Peter Tubarão e o Peter tá o Magna Busco você pode ser bom você pode ser atual campeão mas Interlagos é minha casa me respeita tem um outro detalhe que também nesse caso entra a questão da pressão psicológica botar o carro do lado ficar mostrando nos retrovisores é uma estratégia que às vezes acaba dando certo de intimidar o piloto da frente e levar ele a cometer um erro Quentes agora o ataque tentando pra cima do Paioli será que vem pra segunda colocação será que vem esse segundo posto impressionante impressionante a corrida do Paioli já enquadrou hein enquadrou e vai levar vai passando por dentro agora o Paioli Paioli não oferece muita resistência eita que tirou ali da pista mas tá tranquilo também o Paioli na elite ele é o primeiro colocado o segundo o Pierre Sabac terceira posição do Juca Lisboa e ele também vai liderando dentro da categoria sênior e quem se aproveitou ali foi o Fausto Biluca que pegou a carona da ultrapassagem do Dudu Fuentes e também superou o Marcos Paioli Magna Bosco por fora Peter Tubarão tá por dentro Magna Bosco agora vem em condição melhor ali mas ainda oferece combate oferece resistência querendo essa segunda posição Peter Tubarão e fica à frente vai conseguindo se manter à frente faltando um minuto e quarenta para o final Mascarenhas brigando agora com o Barranco Mascarenhas usando tudo e mais um pouco da pista esse aí que deve estar brabo eu imagino como não deve estar feliz o Gustavo Mascarenhas começou bem o final de semana mas quando chegou para valer na hora da corrida nada encaixou para ele o Fonte já com 21 posições ganhas ele está querendo entrar na disputa ali do Magna Bosco que agora já passou para ser segundo colocado e o Raider está rindo com tudo isso que acontece atrás dele a diferença já vai chegando a quase 4 segundos ele vai trazendo com sorriso carinho suavidade sobrando lá na ponta vai dominando a corrida e dá para se dizer que dominando também o final de semana e consequentemente quando eu falo final de semana leia-se quarta e quinta vai dominando o feriado de Corpus Christi essa segunda etapa e vai ser o vencedor provavelmente da quinta-feira é ele que já detém a volta mais rápida da prova e isso sempre é importante destacar porque também vale um ponto na somatória do campeonato e enquanto o pessoal está se degladiando aí atrás ele está de cara para o vento tranquilo abrindo cada vez mais diferença sobre os concorrentes será que eles vão abrir a última volta agora de olho para ver o Richard Heidrich que está subindo ali na reta eu acredito que eles vão abrir ainda mais duas voltas acredito que vão para mais duas voltas se passar vai passar no limiar placa de última volta dê o like galera você que está aí manda para os amigos espalha para a galera naquele grupo que você sabe que a galera gosta de corrida e fala para todo mundo do MBR está legal demais essa prova está bacanérrima então você curte curte de montão com a gente ao vivo ou por BT que desse jeito o YouTube vai recomendar para mais gente o MBR conto com a tua ajuda até que a gente consegue chegar até Londrina com 3 mil inscritos vamos deixar essa meta aí no ar para a próxima etapa 3 mil inscritos no nosso YouTube Raiders Magna Bosco a diferença 3.6 entre eles Magna Bosco para o Frentes cerca ali de 6 décimos 8 décimos em relação ao Peter Tubarão a mesma coisa e o Richard Raiders sem se preocupar com o retrovisor nesse momento não precisa fazer nada é vir numa boa é vir tranquilo por ali para a vitória para ser a terceira vitória dele aqui em Telagos venceu a prova 2 venceu a prova 3 veio para vencer a prova 4 também a gente achou que ia dar o Fiat Argo e está dando o Fiat Uno não é mascarenhas é Richard Raiders que vem para a vitória e que vitória que prova está fazendo o piloto da JW Motorsport ele vai subindo já pela curva do café despejando por ciência acelerando tudo vem para se encontrar com a vitória vem para se encontrar com a primeira posição Richard Raiders não tira mais o pé do acelerador agora até a etapa de Londrina Richard Raiders pela reta principal alcançando o primeiro lugar aqui em Telagos passa para ser primeiro colocado Richard Raiders Gustavo Magna acabou com o segundo terceira posição Peter Tubarão e passa Marcos Paioli alcançando o primeiro lugar na categoria Elite e na categoria Sênior dominando também Marcos Paioli varrendo na categoria Sênior e vencendo três provas na categoria Elite segunda posição da Elite para o Juca Lisboa terceira posição Pierre Sabac quarta colocação Gustavo Magna Gustavo Magna e na quinta posição o David Apisol são esses os cinco primeiros colocados da Elite os cinco primeiros colocados também na categoria Super aí o resultado final na tela Raiders vencedor na categoria Super e o Marcos Paioli vencedor na categoria Elite e também na categoria Sênior Peixão final de mais um programa Vivo no Cidade Máxima você curtiu a MBR Turismo em Interlagos o programa fica por aqui um forte abraço e fique com Deus Tchau